e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo no canal e mano hoje eu tô indo ali buscar as chaves que chegaram chegou ali na loja da minha irmã e aí eu tô indo lá buscar para ver se é a chave mesmo parece que ela só mandou a foto por fora e aí eu vou dar um pulo lá e vocês acompanha aí beleza aí pessoal chegou parece que a chave mesmo abri aqui é o bichão no meio é aí ela tá aí elas vêm assim desmontada comprei três aí elas não vieram logo né voxbach tem que comprar também vou passar a liga se eu consigo comprar mas ela tem barulho que veram com peças em ilumina esse aqui também o acabamento aqui essas chaves ela é diferenciada e não acha muito difícil achar delas as original aqui são de plástico e aqui também essa pecinha de plástico e aí essas aqui é em alumínio o resto é de plástico a lâmina se vem virgem assim né mas sei lá comprar o símbolo aí vou chegar em casa e termine de abrir eu já tenho uma essa do gol né vou ficar com quatro vou deixar uma de reserva para esse carro vou tentar pôr no gol bola uma ea outra sei lá vou vender fazer alguma coisa beleza não sei lá pra casa então pessoal acabei de chegar aqui em casa consegui achar o logotipo para as três logotipo ele é meio difícil de achar que ele é do menorzinho ó ele é do menor você até a uma outra chave aqui da do voyage 16 da minha mulher para comparar é no mesmo tamanho tem umas chaves dessa nessa primeira que saíram é os logotipo é maior né e aí depois sabe esses com o logotipo menorzinho por isso quiser mais difícil de achar vou abrir ela todas aqui bem que eu peço separada vem com esse parafuso aqui nesse buraquinho depois encaixa lá encaixar é fácil é só você vem aqui deixa eu ver qual que é o lado aí pois aqui é esse empurra para frente e já encaixa tempo mais força que ele é meio duro porque aqui é de ilumina então ele é mais mais duro abre a colocar todas aqui vocês verem como é que fica eu acho que já encaixou melhorzinho também ficou perfeitinha é muito simples encaixar só que para parafusar você tem que desmontar ela toda já é mais complicado mas quando você levar no chaveiro ele já deixa belezinha lá já tem os esquema pois aqui apertou um cachorro só de todo jeito para me colocar os os símbolos aqui eu vou ter que fazer uns recortes porque mesmo sendo dos menor ele tem que fazer uns cortes em que eu tirar essas rebarba senão fica fica saindo igual fiz nessa nessa minha aqui ó eu tive que fazer uns cortes em volta porque senão eu não entrava direito a perceber a minha já tá antiguinha já levou uns tomba os arranhãozinho aqui vocês vê que ela é de ferro mesmo aqui e assim tá funcionando beleza ainda vou colocar as quatro que vocês verem aí seguido mais antigo e as outras cara eu sou apaixonado nessas chaves não sei porque eu sou fissurado nelas eu acho elas muito bonita para mim é assim dos carros popular que tem as mais top que eu acho que essa chave sai no no golfe mk7 né no novo polo no virtus é nessa linha g7 aí a nova geração geração das chaves da volkswagen e careça ilumina aqui velho é muito bom de passar a mão velho é muito assim muito liso sei lá é muito bom de tocar essa parte que também ilumina então é isso aí tem as quatro chave vou é colar o simbolo zinho aqui agora fazer os recortes e daí eu volto pra pra mostrar pra vocês mas ó todos estão funcionando belezinha outra coisa legal é que ela não elas não fica que se molde sabe qual aquelas chave sim são muito ruins elas não fica que dando jogo é são bem firme a hora que você trava aqui e destrava ela se sente que elas são firmes então assim gostei muito dessa chave ela vem com a lâmina virgem assim mandar cortar né do seu e elas não vem com um circuito tá por isso que ela sai mais barata assim é o meu carro o gol g3 como ele não tem alarma ele tinha mas eu tirei aí os menos só pra trancar o carro e da partida tem que colocar o chip aqui né tem um lugarzinho que você pode colar ele com um cola super bonder aí cola ele aqui já era ficar funcionando beleza então é isso aí vou colar o simbolo zinho que nelas todas e aí eu volto aí pra mostrar pra vocês como é que ficou tá aí pessoal acabei de terminar de colar aqui os símbolos aí as quatro corretas e ficou até legal nem parece que foi adaptado e aí é isso aí essas chaves do dos volkswagen que tá vindo agora tá vindo com esse aqui todo de plástico esse aqui também acho que é para reduzir os custos né cortar os gastos aí a do golfe gti ela vem com um aqui de ferro acreditei ela é cromado né tem a siglazinha gti aqui e aqui de plástico se eu não me engano mas o resto está vindo assim tudo de plástico até as mais top e essas aqui então apesar de ser paralela né não é original mas assim ela é muito resistente e ficou muito bem feita o acabamento então tá aí as quatro chaves colocadas juntas aqui agora sim agora ficou original voxwagen todas com símbolos e outra diferença delas também para antiga que as antigas elas o jeito de fechar aqui a da lâmina é diferente ela assim desse modelo e as novas agora tá vindo assim eu achei melhor desse jeito aqui parece que ela fica mais firme a chave a diferença do tamanho delas também aqui na espessura tamanho eu gostei muito mais dessa como muito show essa chave então é isso aí veio um chave também de brinde da voxwagen é o que eu uso para colocar as minhas chaves aqui de casa né e tá aí as chaves beleza então é isso aí inscreve aí no canal dê seu like aí para dar uma força beleza finalizar o vídeo por aqui até mais falou fui e aí I give you my heart